Essa foi a primeira etapa do concurso que vai eleger a rainha e princesas da 48ª Festa do Vinho. 19 meninas participaram do processo de pré-seleção e apenas 12 foram escolhidas. A mesa de júri foi formada pelo prefeito de Caldas, Ulisses Porto Magalhães Borges, prefeito de Ipuyuna, Hélder Cássio de Sousa Oliva e a vice-prefeita de São João da Boa Vista, Patrícia Maria Molo. As candidatas desfilaram e participaram de uma entrevista, que incluiu perguntas pessoais e também atualidades. Todas foram avaliadas, principalmente nos quesitos beleza e simpatia. O resultado com os nomes das classificadas foi divulgado às 13h30 desta sexta-feira e ficou à disposição na Secretaria de Turismo, Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. São elas... Jirene Aparecida Gonçalves. De acordo com os organizadores, as notas dos jurados estão à disposição na divisão de incentivo ao turismo. As selecionadas participam da próxima etapa do concurso, no dia 29 de julho, na Praça Doutor Alcides Moscone. Nesta noite, será eleita a Corte do Vinho. A Corte do Vinho.